RENOI Reparação Social Não é capital, não queremos escolas Queremos os mesmos direitos brasileiros, indígenas, filombolas Direito a educação, moradia, saúde de qualidade E se hoje somos os marginais é que vivemos a margem da sociedade Sociedade do seu doutor, do engenho, da modernidade Por vaidade, tua doença quase infectou toda a cidade Cidade que não se dá por vencida, nunca desiste da batalha O povo é instantáneo na ferida, é a quebra da batida que se espalha Cidade que não se dá por vencida, nunca desiste da batalha O povo é instantáneo na ferida, é a quebra da batida que se espalha Ciente, ciente, espalhamente o Brasil é favela Ciente, ciente, espalhamente o Brasil é favela Espalhamente o Brasil é favela de todos os santos, todo suburbano É sem teto, cooper e faça em terra, terra do escambupeiro e africano Quem vive nas comunidades do rei é o parque colombista de panorama Sabe que é difícil viver num barraco, vingado na lama Mas, nós é tabuão, fica ligado, racista, rodário Que aquilo nós não vai ser discriminado, milhado por nenhum cuzão Levar protegido, sem subordinação Não me dobra, patrão Quem tem pra trocar, não aceita escravidão De rei é um leitário, é um sustento Ligeiro curte o país, sempre cultiva o respeito Ciente, ciente, espalhamente o Brasil é favela Ciente, ciente, espalhamente o Brasil é favela Espalhamente o Brasil é favela de todos os santos, todo suburbano É sem teto, cooper e faça em terra, terra do escambupeiro e africano Ele nas comunidades do rei é o parque colombista de panorama Sabe que é difícil viver num barraco, vingado na lama Mas, nós é tabuão, fica ligado, racista, rodário Que aquilo nós não vai ser discriminado, milhado por nenhum cuzão Levar protegido, sem subordinação Não me dobra, patrão Quem tem pra trocar, não aceita escravidão De rei é um leitário, é um sustento Ligeiro curte o país, sempre cultiva o respeito Sem subordinação, não me dobra, patrão Quem tem pra trocar, não aceita escravidão De rei é um leitário, é um sustento Ligeiro curte o país, sempre cultiva o respeito Ciente, ciente, espalhamente o Brasil é favela Ciente, ciente, espalhamente o Brasil é favela Espalhamente o Brasil é favela E aí Tchau, tchau.